Governo se dá o prioridade de construção rampa para deficientes e refato em público. Governo se dá o prioridade de deficiência e refato em público. Governo se dá o prioridade de deficiência e refato em público. Governo se dá o prioridade de deficiência e acesso igual a oportunidade no existência, no oportunidade de atumir o seu amor no futuro e nação. Governo se dá o prioridade de deficiência e refato em público. O diretor EBC Beadi, Malikias de Carvalho, agradece o parceria de desenvolvimento e o Embaixado de Austrália em apoio. A construção da feria, a parte da escola, sinto orgulho. Também a construção de acessibilidade, sinto acessível, incluindo rampa, instalação elétrica e o saneamento. E aí, a escola, sinto acessível, a parte do RHTO, a parte do Plano, a Tumajalo, a construção e a minha escola. O município de Manatuto, a escola básica central Beadi, que beneficia para o projeto. O fundo do governo de Austrália, para o estado de Timorão, o montante Rio de Lima, onde construir rampa, sentina sensível, instalação ARI, bem o saneamento. O município de Manatuto, Aurelia Madeira, para a RTA Teli. O município de Manatuto, Aurelia Madeira, para a RTA Teli.